Bruna Biancardi mostrou para seus seguidores, o que foi seu almoço de domingo em família, e mostrou uma vie com um lindo vestido, Biancardi foi criticada por não comer a mortadela na publicidade que fez no Rock in Rio, no sábado, só que o que todos não esperavam, era que Bruna provavelmente já esperava ser criticada, e fez um vídeo, e não tinha postado até surgir comentários maldosos, e, então calou a boca de todos com o vídeo dela saboreando um pão cheio de mortadela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho